Já, hein? Ainda. Apreensão em andamento, a equipe de Santa Terezinha está aí por... Veículo Sandero, placa do Rio Grande do Sul. Torpecente oculto nas portas. Detalhe aí que... O motorista colou os tabletes dentro das portas para tentar dificultar a fiscalização aí. Sem êxito. Correntes sendo encaminhadas por esse serviço de Santa Terezinha.